Fala galera, beleza? Estou aqui hoje com Street Fight 6 pra gente já começar nossas jogatinhas Jogatinhas Vamos vir aqui então pro Firegrounds Bora começar então o modo arcade com os personagens, tá? Lembrando que se inscreve no canal, se inscreve aí pra dar uma força e bora lá, mano Bora lá Tem muita coisa pra gente jogar aí, mano Lembrando que eu acabei de pegar o jogo, abri o jogo, não pratiquei, não fiz nada Mas vamos lá, vamos fazer o modo arcade com todos os personagens primeiro Lembrando que eu vou fazer live também no canal, então Se você gosta de jogos de luta aí, se inscreve no canal aí que vai ter muito conteúdo Assim como já tem de outros jogos, né? Principalmente de KOF Modo dinâmico? Nossa, tem dinâmico? Moderno e clássico, claro que a gente vai no modo clássico, né? Não dá, né? E a cor do look Estágios? 12 estágios? Ah, esse aqui é o... Ah, entendi Deixa normal, deixa assim mesmo, deixa o jeito que vem, padrãozão Bora ver aqui a história Meu nome é Luke Sullivan Tá bom Desde que deixei o exército, passei a trabalhar com segurança para poder pagar as contas Mas nas horas vagas comecei a encarar o mundo em brigas de ruas Por que é isso que você perguntou? Tem que saber o porquê Eu tenho uma pergunta Eu gostaria de ter uma resposta para você Parece o Ramon ali no canto A roupa do Ramon, olha lá Tá bom Eu acho que eu queria conhecer pessoas que vivem assim Mas eu pensava que a luta de rua era a melhor maneira de fazer isso Boa 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 Vou tirar a minha face cana aqui por enquanto Você está pronto? Espero que você esteja pronto. Rápido 1. Fala! 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 Toma ele! Eu vou matar alto pra caramba meu fone aqui. Eu vou ficar surdo, velho. Rápido 2. Fala! 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 Não pega não? Não pega não? Fala! 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 Tomei! Fala! Bim-bam! Bim-gia! 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 Fala! Bim-gia! Bim-gia! O que a gente fizer O que a gente fizer Aí dá Não treinamos Mas a gente vai fazendo as coisas que na loucura Ó aqui o Sam Blast pegou também Como é que é o outro pessoal dele Como é que é o outro pessoal dele Oeste Hummm Você vai Boa Boa Luke Boa Tá alto o jogo né velho Vou abaixar um pouco aqui no gravador Vou ver se abaixo um pouco aqui Senão vai sobressair na minha voz aqui Estágio 3 Estados Unidos Caminhão Ó que maravilha Vou enfrentar um caminhãozão Não mata não mata não não Mata não Ô louco caminhão Difícil de quebrar em Japão Japão Tá bom Super Sobvio É bom! Não é ruim! Renda 2! Fute! 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 Está saído! Acabou! Eu fiz os carregados... Corre! climático! F consequência,LD-X eintra fute! ela vai matar, vai... Ah, mas eu não vou perder nem a pauta né, pela ação mesmo. Eu estou testando contra os melhores dos melhores. E eu acho que estou começando a ver o que realmente significa lutar em suas próprias termas. Eu vivo o que eu falo, pelo menos. Mas às vezes sinto que ainda sou o velho moleque metido à besta de sempre. Vou te contar, esses dias são as piores. Jame. Você sabe, quando você põe em alguém, é polido dizer algo. Sim? Então? Eu estou esperando. Falei, cara. Eu quero dizer, eu não me importo de qualquer forma. Eu não sou o tipo de cara que se torne um mal por nada. É verdade, cara? Você deve estar com o tamanho dos grafos que se torne como eu. Eu preciso desculpar. Talvez você tenha se calma e se levantar da minha face antes que você realmente me põe, cara. Ou eu posso te dar uma leitura em maneiras. Se saltar isto... O que diabos você até disse? Oh, você quer algum?! Beleza. Tudo bem, você está pronto? Espero que você não tome um louco. Tigo uma. C認am! Não canta quando tome. É demais para as respostas, cara! Ficou! 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 Busque suavem acoação! Ficou! Tome ele! Tome ele de re-aiming! Tome ele! Tome ele de re-aiming! Round 2! Fute! Opa! Ô louco! Eu só tenho defesa! Eu tinha acabado! Tome! 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 Tome ele! Onde você está indo? Bem, obrigado! Tome ele! Tome ele! Tome ele! Apenas! Aqui você está! Está se acertando! Você sente? Me! Tome ele! Tome ele! Luke ganha! Tome! Tome ele! Tome ele! Encare suas batalhas... ...in seus próprios termos. Alguém que a imagem ficou preta, né? Não sei se é assim mesmo se bugou. Não há dúvida sobre isso, e eu tento tomar isso cada vez mais sério como o próximo cara. Dizendo... Quando eu penso da criança que eu tinha antes. Ficando em braços e em baixo alas... Já era meio tretado quando era moleque, hein? Gostava de brigar já nos becos, olha lá. Não estou seguro de que eu tenha mudado tanto. Boa, boa. Boa, terminamos aí já com o primeiro personagem, Luke. Isso aí, mano, isso aí. Vamos pular isso aqui. Só para a gente pular? Dá, lógico que dá. Então é isso. Terminamos aí então com... Terminamos aí então com o primeiro personagem, com o Luke. Espero que vocês tenham gostado aí. Vamos ver se tem alguma coisa ou não. Ah, deixa eu... Liberou aqui, ó. Liberou uma ilustração ainda, ó. Conquistinha, muito bom. Aí, ó. Mais uma ilustraçãozinha. Rashid. Tem ali aquela mulher nova. Ali o Jamie, a Kimberly, o JP e a... O nome da outra mulher ali também não é não. É lá, da hora a ilustração, da hora. Tem mais coisa? Tem mais, ó. Virou mais uma. É o da Alcinha aqui, né? Lá em cima tem o Jamie. Ali, aquele outro lá no fundo aqui. É o Sian? O Shin? Sei lá. Não sei como é o nome dele lá. Que joga basquete lá no Street Fight 3. Enfim. Street Fight 3 tinha ele? Puta, agora nem lembro também, mano. Mas tá aí mais uma ilustraçãozinha. Mais uma. É, bom demais. Bom demais, hein? Olha a galera aí. Vega, e essa chulinha aí? Mais uma. Ó, a abertura do quem? Tá? Prela, doido. Da Júria eu gostei, hein? Da Júria legal. E o... E é isso. É isso aí. Agora terminou. Espero que vocês tenham gostado. Escreve no canal se não for inscrito. Vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Oi. 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 Oi.